A Câmara mostra ao Brasil e ao mundo que quer resolver, que quer ajudar e que sabe cuidar sobre a Amazônia. Trata-se uma estratégia importante na conservação das nossas florestas, não é a única. Ela por si só não vai resolver todos os problemas da nossa Amazônia, mas é uma estratégia muito importante. Nós tratamos de uma questão de soberania. Fórmula 1 não envolve soberania nacional, é uma questão industrial, tecnológica, que não afeta a defesa de um país. Não é possível enganar a inteligência da população com essa comparação. E para que nós possamos começar a desenvolver de fato a nossa indústria aeroespacial, é preciso que firmemos esse acordo e aprovemos esse acordo aqui no Congresso Nacional. A semana de trabalhos no plenário começou pela votação do projeto que permite ao governo antecipar pagamentos de peritos contratados pela Justiça Federal. O recurso será direcionado aos profissionais que atuarem em causas de pessoas carentes em disputas com o INSS. A maioria dos deputados preferia a votação do texto da Câmara. Pelo apelo a vossas excelências, bem como aos médios e peritos aqui presentes, para que votemos o PL sem a emenda feita no Senado e regularizemos o pagamento. Os honorários e os peritos que estão há quase um ano sem receber os seus proventos e que vai ajudar sem dúvida alguma as pessoas mais simples e quem mais precisa. Então é pelo que votemos hoje e votemos de acordo com o projeto inicial enviado pelo governo sem a emenda feita no Senado. Hoje nós estamos vivendo um momento bastante diferente do que presenciamos 30 anos atrás, que era o levante do alcance dos direitos humanos, dos direitos cidadãos. E hoje o que a gente vê é que esse governo parece que não sabe para onde vai, mas a cada dia vem mostrando que na verdade tem a intenção real de levar o povo brasileiro para a indigência. Os peritos judiciais não podem continuar como se encontram há 10 meses sem receber salário, já foi dito aqui pelo deputado Irã e nós precisamos resolver também essa questão aprovando este PL. Seria bom que a oposição ficasse atenta a isso, porque isso é uma coisa de interesse nacional. No nosso ponto de vista, isso dificulta o acesso do segurado para poder reivindicar os seus direitos, principalmente tendo em vista que é um gasto de tempo e gasto de dinheiro para aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade. Por isso o pessoal encaminha não, presidente. Quero agradecer aos líderes de todas as bancadas que construíram esse acordo para que nós aprovássemos hoje esse projeto de lei 2999. Presidente, muito obrigado e muito obrigado a todas as bancadas aqui presentes e parabéns aos peritos judiciais autônomos do nosso país. Obrigado, presidente. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do presidente da república. Os deputados também votaram o projeto que institui o pagamento por serviços ambientais. A proposta teve apoio quase unânime do plenário, com exceção do PSOL. A Câmara dos Deputados mostra agora que pode e que quer exercer a sua soberania sobre a Amazônia, ajudando a construir saídas para a questão ambiental e para as comunidades tradicionais recebendo por serviços ambientais. Portanto, esse projeto dá condição da recuperação de áreas degradadas, dá condição da preservação de áreas importantes do nosso país. E esse projeto dialoga com a agricultura familiar, que tem na sua essência a preservação do meio ambiente. Portanto, PSD é sim. Nós queríamos, deputado Rodrigo Maia, não ter votado a urgência hoje, que foi um grande atropelo. E queríamos, no mínimo, uma semana para discutir melhor o projeto. Nós defendemos a biodiversidade brasileira. O projeto que institui o pagamento por serviços ambientais segue para análise do Senado Federal. Alguns deputados pediram que fosse incluído na pauta de votações do plenário o acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. O termo prevê o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para lançamentos de foguetes, espaçonaves e satélites que usam tecnologia norte-americana. A gente não pode perder aqui mais 20 anos debatendo essa matéria, deputado Marcelo. Sendo que quem está perdendo é exatamente o Maranhão, é Alcântara. E deixo bem claro, inexistente perigo à soberania nacional. Esse acordo, ele apenas preserva o segredo industrial. Essa matéria ainda tem muitas lacunas, tem muitos furos. E, diferentemente do que alguns colegas parlamentares têm apresentado aqui, fere sim a soberania nacional do nosso país. Permite, por exemplo, que os Estados Unidos tenham livre acesso ao território da base, enquanto autoridades brasileiras não necessariamente terão a mesma liberdade, o mesmo direito de ir e vir no nosso Estado, num território que faz parte do nosso país. É um tema superpartidário. Só aqueles que não conhecem o potencial de Alcântara, preservando, claro, as comunidades quilombolas, não querem esse acordo. Então, a gente precisa avançar. Transformar Alcântara num grande centro de lançamento, com vários centros de lançamento, com vários parceiros. Os Estados Unidos, a Ucrânia, a França, todos são bem vistos para fazer parceria, para que a gente possa transformar aquela localidade num grande centro de lançamento. E o Brasil entrar nesse seleto grupo de lançadores de CETEL. Mas não vendendo a nossa soberania. Nós já gastamos em Alcântara cerca de 140 milhões por ano. A base já existe. A base não está sendo utilizada. O Brasil não entrou ainda no negócio orbital. Um negócio que gira 350 bilhões por ano. A importância dessa possibilidade do Brasil e do Maranhão estar num negócio mundial é descomunal. Lá, nós sabemos o problema quilombola. Ninguém deixou de lado. Tanto que os 18 deputados do nosso Estado estão a favor do AST. Depois de muito debate, a maioria dos deputados aprovou a urgência para votar no plenário o acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso da base de Alcântara. Agora, os líderes e o presidente da Câmara negociam o melhor dia para votarem o texto. Um outro projeto votado no plenário foi o que muda trechos da lei dos partidos e da lei eleitoral. Apesar de ser um tema diretamente ligado ao dia a dia dos parlamentares, o conteúdo da proposta não agradou a todos. Tem setores da sociedade, não sei que tipo de interesse, que são contra financiamento público de campanha. E aí, como é que você vai fazer a campanha? Como é que você financia a democracia? Agora, o dinheiro pessoal de uma pessoa rica, ela pode usar à vontade. Um milhão, cinco milhões, cem milhões. Então, na realidade, nós precisamos encontrar um ponto comum. Esse projeto, ele não só tenta definir novos usos para o dinheiro público, o fundo partidário, fundo eleitoral, como ele apresenta também usos indevidos, na nossa opinião, com relação a esses fundos. Se esse dinheiro cabe ao novo, que o novo possa destinar esse dinheiro de volta para a União e que a União utilize esse dinheiro devidamente com aquilo que a gente acredita. É importante destacar, presidente, que esse projeto que tem o regramento de funcionamento dos partidos, ele é extremamente relevante para a vida dos partidos, inclusive com a volta dos programas televisivos semestrais que já acabaram fazia alguns anos. Uma emenda feita pelo PL e Republicanos retirou alguns dos pontos mais polêmicos do texto. Isso gerou mais discussões, porém obteve apoio da maioria dos partidos. Acho que essa emenda aglutinativa, primeiro, ela corrige alguns defeitos que ficaram no texto e ela dá celeridade. Nós aceitamos aqui um destaque do PDT, líder André Figueiredo, aceitamos também um destaque do PSDB, aliás, são dois destaques do PSDB, que retiram uma expressão que já era para ter sido retirada há algum tempo e também aceita um destaque do Partido Novo, uma nova redação para poder dar celeridade. Nós estamos, na verdade, hoje, vivendo mais uma etapa na minha visão de aprimoramento da lei dos partidos políticos. Uma lei em permanente mutação já ocorreu no passado e certamente voltará a ocorrer no futuro. O texto aprovado ontem, certamente, não é o texto ideal, mas é um texto onde nós assistimos uma grande convergência, de um lado, para manter regras que já foram estabelecidas, principalmente em 2015, e aprimorar outras que foram agora introduzidas no texto. Na nossa compreensão, foi feita uma alteração que estabeleceu o limite de 10% para a consultoria, assessoria, mas não foi feita a alteração plena. Por exemplo, serviço de contabilidade vai estar fora do limite de 10% e, como o pessoal defende a transparência nos recursos que precisam ter prestação de contas devida para que o conjunto da sociedade brasileira possa acompanhar as prestações de contas, isso não está colocado da maneira devida nesse texto da aglutinativa, o pessoal orienta o voto não. Presidente, essa emenda aglutinativa, ela resolve quatro questões importantes no texto. Queria parabenizar os autores da emenda. Primeiro, ela estabelece que a multa nas irregularidades na prestação de conta, a multa só será efetuada se houver conduta dolosa. Nós achamos que essa é uma medida saneadora e importante. Essa emenda aglutinativa também atende a uma preocupação ontem externada pelo deputado Marcel do Novo na questão do fundo eleitoral de um partido não querer utilizar o fundo e ter esse direito que está assegurado no texto. Mas havia um parágrafo que colocava esse dinheiro para redistribuição entre os outros partidos. Me parece que isso era equivocado. Eu acho que o argumento que o deputado Marcel utilizou ontem é consistente. Por isso, nós aprovamos o destaque. O PCdoB encaminha o voto sim. Não dá para admitir tudo também numa lei dos partidos. Se em algum momento uma determinada pessoa foi considerada inelegível é porque algo de errado ela fez. E, portanto, ela está no cumprimento da pena. Ela está pagando para a justiça, para a sociedade, para a população algo absolutamente incorreto, errado e, por vezes, criminoso. que é o que nós temos visto. Senhor presidente, senhores deputados, aqui não está se tratando de fazer nenhuma possibilidade de burlar a lei. O que está se fazendo aqui é simplesmente estabelecendo um prazo para que o tribunal julgue, que a justiça eleitoral julgue a possibilidade da pessoa ser ou não ser candidata. imediatamente impedindo assim que se faça a campanha e lá no fim da campanha o candidato seja declarado inelegível. Tem que dizer logo, imediatamente, se o candidato é ou não é elegível. O projeto foi aprovado e segue para análise do Senado Federal. Nós reunimos a comissão da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras e das refinarias junto com a Frente Estadual e as entidades, a FUP, o Sindipetro e prefeitos, onde tem um sistema de transporte do petróleo que tem a ver com o sistema Refap do Rio Grande do Sul, que é a refinaria aberta do Pasqualini, para solicitar do governador um posicionamento... Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. ...do suicídio para fazer um registro trágico da realidade do suicídio da Polícia Militar de Vila Gerais. São então de 30 suicídios somente no ano de 2019. Nunca tivemos um precedente desse nos meus 38 anos de Polícia Militar. Dois lindas presteiras da Polícia Militar de Vila Gerais. Poderá-lo, de todo o dia gerais. E também...